Antes da gravação deste vídeo, gostava de vos convidarem a inscreverem-se no meu canal e a clicarem, apertarem as notificações no sininho para que recebam e possam ver novos vídeos. Recebo muitas questões quando as pessoas me perguntam se, tendo uma relação homoafetiva, seja por efeito do casamento ou não, ou seja, mesmo para aquelas pessoas que têm uma união estável. Portanto, essas pessoas querem saber se têm exatamente os mesmos direitos, se podem obter nacionalidade portuguesa nos termos do artigo 3º da Lei da Nacionalidade. Ora, a resposta é sim, as pessoas têm exatamente os mesmos direitos. No caso de haver casamento, primeiro temos que transcrever o casamento. Eu tenho um vídeo já onde falo sobre isso e, portanto, após a transcrição de casamento, a pessoa pode dar entrada do processo de aquisição de nacionalidade. A transcrição de casamento demora cerca de 30 dias e, portanto, imediatamente a seguir, pode dar entrada do processo de aquisição de nacionalidade portuguesa, nos termos do artigo 3º. Têm exatamente os mesmos direitos, não há nenhuma diferença sendo uma relação heterossexual ou homossexual. Se, porventura, em vez de casamento houver uma união estável, aplica-se, então, o que também já disse num outro vídeo anterior, que é, primeiro temos que rever e confirmar, no Brasil diz-se homologar, a vossa união estável em Portugal e, depois disso, poderemos dar entrada do processo de aquisição de nacionalidade e será um processo exatamente igual a qualquer outra pessoa que tenha uma relação heterossexual.